Olá, saurações! Este é o Rota M.A.R. que está hoje aqui na Casa de Apoio Ninar, que foi entregue pelo governador Flavidino no ano de 2017 e abriga crianças com problemas de neurodesenvolvimento e seus familiares. Muitas dessas famílias vêm bem de longe procurar tratamento aqui na rede Ninar, que já é referência em todo o país. E aqui tem várias atividades para as crianças se desenvolverem. Tem também oficinas, cursos e palestras para fortalecer a ligação entre os bebês e a família. A Casa atende crianças com síndrome de Down, síndromes raras, paralisia cerebral e microcefalia. Eu achei ótimo, ótimo mesmo. Nossa, não tem nem o que falar. Você é feliz demais. Em qualquer lugar que a minha filha seja feliz, trate bem, eu sou feliz também. Com certeza. A gente trabalha com as mães das crianças que passam a semana aqui e trabalhando também, em dois dias, com as crianças do ambulatório. Com as crianças, a gente vai desenvolvendo um trabalho de estimulação dentro das limitações e das capacidades delas. Doutora Patrícia, a realidade é que essas famílias não tinham onde ficar. Hoje mudou. São quantos profissionais envolvidos e quantos atendimentos por mês? Hoje a Casa de Apoio Niná tem 73 profissionais. Nós atendemos 15 famílias por semana e é um total de atendimento de 40 famílias a mais. Então são 55 famílias atendidas semanalmente. Então as famílias vêm, famílias do interior e famílias da cidade, que tenham filhos com distúrbio de desenvolvimento de aeropsicomotor e passam com a gente numa semana de vivências, em que essa semana inteira ela tem atividade com várias equipes, da parte médica, da parte de estimulação e da parte também de empreendedorismo. E antes essas famílias não tinham onde ficar, porque aqui, antes de 2015, era uma casa usada para festas do governo. E hoje a realidade é outra, é para o povo. E ao todo, 320 famílias são acompanhadas regularmente nos circuitos de vivências da Casa de Apoio. E 447 famílias estão sendo acompanhadas no Ambulatório de Especialidades em Epilepsia. E aqui na Casa de Apoio Niná, essas famílias recebem muito mais do que alimentação e hospedagem. Elas recebem apoio e orientação para o resgate da sua dignidade. É isso aí, gente. O Rota MA de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi sensacional. E para você, Cleiton? Foi emocionante estar aqui conhecendo esse trabalho maravilhoso da Casa de Apoio Niná. Tchau. Ótimo.